E aí galera, nos jogos de hoje você terá que tentar encontrar o emoji ou os emojis Diferentes dos personagens de Naruto e no final terá um desafio bônus de nível difícil Para você tentar acertar Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa Vamos começar? Nível fácil Encontre apenas um emoji diferente E aí E aí Tchau, tchau. 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 Nível médio. Encontre dois emojis diferentes. Tchau. 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 Nível difícil. Encontre três emojis diferentes. Tchau. Desafio bônus. Encontre três erros nas imagens. Tchau. 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 E então galera, compartilhe o vídeo para um amigo ou familiar tentar acertar também. E me conte nos comentários qual foi o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no Whatsapp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.